Olá meus amigos, salve salve, sejam todos bem vindos ao Rotas do Chico. Vou mostrar um conteúdo para vocês aqui um pouco da Radial Leste de São Paulo. Estamos indo no sentido final da Radial Leste, que fica na região de Guaianazes. Estou vindo aqui do sentido centro. Para o sentido bairro, nós estamos indo aqui para Guaianazes, ok, pela Radial Leste. Espero que você escuta o nosso conteúdo, vai deixando aquele like, fortalecendo. E é isso aí, Rotas do Chico. Sempre que puder estaremos postando os conteúdos para vocês aí, novos conteúdos. Avenida Itaquera, Parque do Carmo, Guaianazes, sentido nosso é Guaianazes, pessoal. São Miguel, aeroporto de Guarulhos, Ayrton Senna. Estamos pegando quase um horário de pico aqui, voltando. Por isso que vocês estão vendo esse fluxo de veículos. Avenida Pires do Rio, pegando aqui à direita. A Rádio Auleste, a Rádio Auleste, ela tem bastante acesso para todas as avenidas. Olha lá, São Miguel, aeroporto, Marginal TNT. A gente está indo, como eu falei, nosso destino aqui é sentido Guaianazes. Quem de vocês está assistindo aí, se já conhece a Rádio Auleste? A Rádio Auleste, ela foi construída especialmente para desafogar algumas principais avenidas aqui de São Paulo. Uma delas era a Marginal TNT. Não sei bem o nome da... Eu não me lembro agora o nome da outra avenida que é a Rádio Auleste. Desafogou muito. Mas ela começa ali na região do Braz. Qualquer coisa se eu lembrar, eu coloco aí no comentário, ou então na descrição do vídeo. Ou na tela do vídeo mesmo, né pessoal? Aqui pessoal, Itaquera, ó. Esses condomínios aí, ó. Tudo Coab. Coab Itaquera. Lado direito. Até agora o fluxo está bom. Está andando bem o trânsito. A Rádio Auleste, 50 km por hora permitido. A maioria das vias aqui de São Paulo é 50 km por hora dentro da cidade. Agora aquelas vias que ficam, tipo a Intocena, a Dutra, aí já é 80, 90, 120. Então, a Rádio Auleste, 21, 1000, 12, 11, 14, 14, 14, 15. 20, 21, 15. Então, a Rádio Auleste, 20, 18, 19, 15. Lembrei pessoal, a Radial Leste foi feita para ajudar a desafogar um pouco as avenidas Rangel Pestanha e Celso Garcia, aliviou muito o trânsito para essas duas avenidas depois que foi feita a Radial Leste. Ambas essas duas avenidas ficam na Zona Leste mesmo. Tem que ficar sempre ligado que tem muitos radares aqui, a velocidade bem medida é 50 km por hora. Aqui a gente já está chegando em Guainazes pessoal. Guainazes, Zona Leste. Guainazes é o último bairro da Zona Leste pertencente a grande São Paulo. Guainazes, Zona Leste. Guainazes e Celso Garcia. É isso aí meus amigos Se vocês estão gostando do nosso conteúdo Já vai deixando aquele like Fortalecendo Pode comentar alguma coisa aí embaixo no vídeo Se você que Está assistindo e chegou no nosso canal pela primeira vez Veio por recomendação do Youtube Já se inscreve no mesmo aí Dá aquela forcinha Só tenho a agradecer a cada um de vocês O canal está crescendo O canal pequeno ainda Mas a gente Almeja voos Muitos voos Voos altos A gente vai crescer muito Se Deus quiser Está crescendo mais Viadinha Lenda Parada 15 Agora que eu vou mostrar para vocês O final da Radial Leste O final para quem Está vindo do centro E o começo para quem está saindo dos bairros Bora que bora Esse farol aqui demora a abrir para caramba Pessoal estou andando na faixa onde o ônibus tem que andar Já tomei multa Andar nessas faixas de ônibus Tomei escabreiro Agora para você O cara está andando na faixa do ônibus E ainda falando no celular Vocês acreditam O cara do ônibus aqui Do lado direito Dois erros Um Porque ele pode pegar a moto E o outro Porque ele pode Perder até a própria vida Com acidente Qualquer desatenção Do volante Você causa acidente Nossa vida é o nosso bem maior Pessoal Temos que Zelar por ela Jolie Essa empresa é bem antiga também aqui em Guarnasse Do lado esquerdo aqui A fábrica de papel higiênico Primavera É isso aí pessoal Estamos chegando no final da radial leste Aqui Chegando em Guarnasse Guarnasse é um bairro de aqui de São Paulo E visualmente não é lá Aquelas coisas Aqui do lado esquerdo É um céu Escola do governo É um céu Chegamos aqui no final da radial leste Final e começo ao mesmo tempo Não é isso? Estamos no último bairro aqui da zona leste Guarnasse Pois é isso aí pessoal O vídeo é isso aí Sobre a radial leste O conteúdo foi esse Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Fiquem todos com Deus Aquele abraço E até os próximos conteúdos Tamo junto pessoal